Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, um grande sábado pra você, tá chegando a hora, decisão é amanhã e decisão é aqui no Fanático Vascaíno Confiança e Vasco, você vai acompanhar essa transmissão aqui, naquele nosso jeito, né? Você já sabe, ó, chega logo largando aquele seu like, que é super importante, tá aqui embaixo, não deixa de largar o like, comentar de onde você tá falando, manda o seu comentário também aqui e compartilhar. Quanto mais os nossos vídeos chegarem a outros vascaínos, a nossa comunidade, o YouTube é isso, é uma comunidade, a gente vai aumentar pra falar de Vasco da Gama, a comunidade fanática pelo Vasco da Gama, somos assim fanáticos, então vem com a gente, vamos falar sobre o grande jogo de amanhã, vamos falar do beat soccer, é, estou com a camisa, inclusive em homenagem a eles, a essa galera boa que tem três jogadores concorrendo ao prêmio de melhor do mundo e que vai jogar o time do Vasco Mundial na Rússia, ah, você vai saber isso e muito mais daqui a pouquinho no nosso vídeo, que eu toco a vinheta e na volta, ah, vem aquela resenha que só você sabe aqui no nosso canal, tamo junto, não sai daí! Aí sim papai, falei que era super rápido, deixou o seu like, boa! Curtiu, comentou? Ah, já compartilhou, bacana, jogou nos seus grupos aí de WhatsApp, Telegram, redes sociais em geral, boa! É novo, já se inscreveu, seja muito bem-vindo, eu sou o Fábio Azevedo e você está no seu canal, que é o fanático vascaíno e já vou convidar você de cara, tá vendo que eu tô com essa camisa aqui linda do beat soccer do Vasco da Gama com a ó-água, água que eu bebo diariamente aqui com a minha saúde, não se brinca, né meu garoto? Tem que cuidar da saúde, saúde não pode brincar, água para hidratar, para não fazer mal ao seu organismo, mas água faz mal? Beber água errada faz mal, meu garoto, então, e a ó-água está apoiando o beat soccer e eu também, e é um recado que eu quero passar para você, torcedor, o beat soccer representa o Vasco e ganha muito, 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 amigo, rei do Brasil, rei da Sul-Americana, rei mundial, ô Azevedo, como assim? Eu vou explicar para vocês, o Vasco tem todos os títulos que você pode imaginar no beat soccer, aliás, há 10 anos, ganhamos o primeiro mundial de beat soccer, e o Vasco de lá para cá vem representando o Brasil e agora a América do Sul, porque ganhamos tudo, então o Vasco, nesse momento, está se preparando para embarcar para a Rússia, mês que vem, dia 27 de novembro, tem a competição mundial e o Vasco foi convidado, claro, o primeiro campeão mundial, quando bateu o Sporting de Portugal por 4x2, o Vascão foi lá e brocou, e numa outra edição foi vice ao perder para o Barcelona, então o Vasco está sempre brigando no topo da tabela, e eu estou deixando aqui para vocês, na descrição do nosso vídeo, eu vou fixar no comentário hoje, o link para vocês entrarem em contato com a galera do beat soccer, porque é um projeto que tem as cores do Vasco, usa a camisa, mas é um projeto paralelo, então está precisando de uma ajuda da galera a fazer uma campanha para ajudar aí no Pix, para o timaço do Vasco, tem três jogadores concorrendo a melhor do mundo, sabia? Cara, os caras são muito fera, muito fera mesmo, os três estão concorrendo, está vendo aqui? Está passando aqui, ah, papai, então, e esse timaço vai defender o Vasco lá em novembro na Rússia, então quem puder ajudar, ajuda a galera, porque a vascaína ajuda a vascaína, a gente sabe que quando o Vascão abraça, oh, oh irmão, ah, para, é tudo nosso, boa sorte ao Tiagão, Cezinha, toda turma do Vasco Beat Soccer aqui, podem contar com a minha ajuda também, estamos juntos nessa. Bom, vamos falar sobre o time de campo, porque tem até uma interferência na busca por patrocinadores, por receitas, né, porque quando as empresas vêm, pô, o Vasco está bem no campo, tudo que é Vasco vem a reboque, quadra, areia, água, tudo que tem Vasco envolvido, é assim. E o Vasco está no caminho de retomada dentro da Série B. Nesse momento, o Vasco está no meio da tabela, mas vem de quatro jogos sem perder. E quando a gente olha a semana, vamos fazer uma análise da semana depois da vitória do Goiás, a coisa acalmou. Você observa sinais de evolução no Vasco. Por que sinais de evolução? Porque o Vasco vem de duas vitórias, jogando muito bem contra o Goiás, que era até então um participante, um integrante do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Então assim, cara, tem uma condição que você fala assim, opa, esse Vasco me fez sonhar de novo. Por quê? Chegou o Nenê dentro de campo e chegou o Diniz fora de campo. Essa dupla que chegou fez o torcedor encher o peito de novo, ficar grandão, para acreditar no time e apostar no Vasco da Gama. É isso, torcedor. E o Nenê, que é vovô e não vai se aposentar ainda, aliás, parênteses, está vendo aqui? Essa é a minha dica para você que quer planejar a sua aposentadoria. O Nenê não vai se aposentar que ainda está novo. Se ele parar no futebol, daqui a dois, três anos, mas vai seguir produzindo e trabalhando. E você, na faixa de 40, 45 anos como eu? Essa é a dica e está na descrição do nosso vídeo, para você começar a planejar a sua aposentadoria. Como, Azevedo? Pega aqui na descrição do vídeo e entra em contato com a turma para você começar a entender esse processo e o projeto para se aposentar no Brasil. Voltando a falar do Nenê, que é uma peça fundamental e que está pendurado com dois cartões amarelos, não me preocupa. Porque ele já jogou outras oportunidades pendurado. Mas é um jogador fundamental. Quando ele foi contratado, lembra que eu falei, olha, eu vou estudar na bola parada, lateral, frontal, escanteio, pênalti. Segura o jogo, amarra, quando tem que acelerar, quando tem que segurar. É um cara que usa a cabeça, é inteligente e é um cara que vai ser fundamental nessa arrancada. Vamos rezar muito para não sofrer nada, nenhuma lesão, aquelas pancadas que ele está tomando, que nada aconteça porque, porra, ele está fazendo a diferença. E amanhã, contra o Confiança, vai fazer a diferença. Mas é um jogo dificílimo, meu torcedor. É muito difícil. Tenho certeza que a galera está empolgada. E empolgação vale, mas jogadores com quem eu já conversei, tudo pé no chão. Sabem que vai ser um jogo dificílimo. O Confiança vem em cinco jogos sem perder. É um time difícil de ser batido. E há uma dúvida do Diniz, como a gente já trouxe ontem, mas eu repito aqui. Galassa, Romulo, o Pé, que na vaga do Andrei, que está machucado, que só deve voltar contra o Curitiba. Daqui a três rodadas para o Vasco. Além dessa, mais duas. Aí pode ser que ele volte, porque o Sampaio Correr ainda não vai dar tempo, porque a lesão muscular dele para poder tratar. Enfim, bom, dentro de campo era isso, dentro da areia era isso que eu falei do beat soccer, e agora fora de campo. Porque nessa sexta-feira vazou um vídeo do Juninho com duas meninas na casa dele, duas mulheres fazendo... Legal, meu irmão. A vida dele é particular, não tem nada a ver com isso. Ele não é casado. Se você quiser botar duas, três, quatro, não é que você vai fazer uma areia na casa dele, pode fazer. Opinião. E opinião, cada um tem a sua, né? Eu, no atual momento em que ele estava no profissional, foi rebaixado para jogar no sub-20. Lá não foi tirado ainda, não é momento de querer fazer graça. Sabe por quê? Faz, mas não mostra. Ah, mas foram as mulheres. Ele sabia que estava sendo filmado, ele estava junto, fazendo... Para quê? Para quê que vai atrair o holofote fora de campo, não sendo nada que ele esteja produzindo? Não quer voltar profissional? Está andando para a carreira? Beleza. Daqui a pouco vai sair do Vasco, vai rodar assim, igual a bola, vai girar. Com 26, 28 anos, está largado. Quantos exemplos a gente conhece? Hoje, é o juninho do Vasco. Amanhã, é o juninho do Três Coquinhos. Depois, é o juninho do Ariranha. E depois, porra, aquele juninho que jogou no Vasco, 28 anos, virou isso, vai mudar de profissão. É isso que você quer para a sua vida, meu menino? Tecnicamente, ele sabe jogar. Intelectualmente, não quer jogar. Ele acha que está fazendo um favor quando entra em campo. E pelas atitudes, e por esse vídeo... Meu irmão, quer montar o Ariranha na tua casa? Monta, você não é casado, faz o que você quiser. Elas toparam? Meu irmão, pendura no luxo, ventilador, gira, faz o que você quiser. Mas botar vídeo no momento em que você não está jogando, o que a torcida falou? Está vendo? Por isso que não corre. Quer só noitada, mulher... E aí, tu vai falar o que, bonitão? Senta e chora. Já que refletir não é o forte da casa. É isso. Amanhã tem Vasco confiança. Mas antes, hoje à noite, às 8 horas, tem aquela live super especial, o nosso debate vascaíno. E eu vou trazer você, hein? Para debater comigo, para falar que o Vasco não perde mais, como o nosso Jader Souza fala também. É tudo nosso, galera! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.